Nossa aula de matemática de hoje, ela faz uma rápida revisão em seu módulo 10 da Frente 4 de dois assuntos que costumeiramente são cobrados em provas e vestibulares. Binômio de Newton, consequentemente a gente vai ter que dar uma pincelada no triângulo de Pascal e um segundo módulo, o assunto probabilidade. O que a gente vai abordar aqui contigo? Inicialmente eu queria lembrar para vocês o que é um binômio. Quando a gente fala em binômio, a gente fala em dois termos, bi. E como é que a gente calcula? O binômio de Newton lembra muito o cálculo das combinações quando a gente estuda lá na análise combinatória. Quando você estuda lá arranjos e combinações, você aprende que combinação nada mais é do que n fatorial sobre p fatorial que multiplica n menos p fatorial. O n é o todo e o p à parte. Lembram-se que a gente faz isso aqui lá na análise combinatória? Pois bem, veja de onde é que vem esse cálculo. Daqui, o binômio de Newton é calculado exatamente assim. n fatorial sobre p fatorial que multiplica n menos p fatorial. Como é que isso aqui se dá na prática? Dê uma olhadinha aqui, por gentileza. Vamos imaginar que você tem aqui 8, 3. Como é que a gente faz isso aqui? 8 é o seu n e o 3 é o seu p. 8 é o todo e 3 é a parte. 8 fatorial sobre 3 fatorial. Aí você faz 8 menos 3, 5 fatorial. Esse símbolo de exclamação aqui, fatorial, é a multiplicação em ordem decrescente. Isso aqui é a mesma coisa de você escrever. 8, 7, 6, 5. E aqui embaixo você desenvolve o menor. 3, 2, 1. Repete o 5. Cancela. 3 vezes 2, 6. Cancela. 8 vezes 7, 56. Você também pode encontrar no desenvolvimento os termos de um binômio. E eu trouxe aqui para você o termo geral. Olha aqui. Como é que é o termo geral, Vanks? O binômio, dois termos. A é o primeiro, B é o segundo. E N é o expoente, que é o número de termos. Como é que a gente vai fazer isso? Nós iremos fazer assim. NP fatorial. Está vendo? O binômio NP. Esse P é o termo que você está procurando. Aí aqui no primeiro você vai colocar como expoente a diferença do N e do P. E no segundo você vai colocar o P. É isso aqui. Termo geral de binômio. TP mais 1 é NP. O primeiro termo é levado à diferença deles. O segundo é levado a P. Olha o que significa cada um. Fiz questão de colocar aqui. O A. Aqui o termo é assim. A mais B elevado a N. O A é o primeiro termo. O B é o segundo. O N é o expoente. P mais 1 é o termo procurado. Como assim P mais 1 é o termo procurado? Se você estiver, por exemplo, procurando o décimo primeiro termo, como eu coloquei aqui, significa que você vai ter que trabalhar com N igual a 12. Aqui, olha. Encontra o décimo primeiro termo desse binômio aqui. Então, como é que você faria aqui? Quem seria o seu A? Não precisava mudar. Seu A continuaria sendo A. Seu B continuaria sendo B. O seu N seria quanto? 12. Agora, cuidado. Quando você quiser o décimo primeiro termo, o P vai ser 10. Se você quiser o quinto termo, o P vai ser 4. Se você quiser o oitavo termo, o P vai ser 7. Por que você tem que colocar P mais 1, Vanks? Porque quando a gente constrói o triângulo de Pascal em cima dos binômios, o primeiro resultado que a gente encontra não é o resultado 1, é o resultado 0. Então, você teria que fazer aqui. Você teria que trabalhar o décimo inteiro termo usando o P valendo 10. Ok? Aqui eu trouxe para você algumas situações interessantes no tocante ao desenvolvimento de alguns binômios importantes. A elevado a zero. Todo termo elevado a zero dá quanto? Dá 1. A mais B elevado a 1. Todo termo elevado a 1 é igual a ele mesmo. A mais B elevado ao quadrado. Isso aqui é o quadrado da soma. A2 mais 2AB mais B2, cubo da soma. Aí você poderia me perguntar, de onde vem isso? Bom, para a gente poder construir essas potências que eu estou aqui apresentando para você, é necessário que a gente faça uma relação com uma situação interessantíssima. Eu, como professor de matemática, ao longo de tantos anos, sempre reputo essa estrutura denominada triângulo de Pascal como uma das coisas mais impressionantes dos desenvolvimentos matemáticos. Porque não cabe exceção. Normalmente as regras possuem exceção. O triângulo de Pascal é de uma precisão que é assustadora. Eu vou lembrar aqui com você a sua confecção, porque o triângulo de Pascal permite-nos resolver qualquer binômio de Newton. Você diz assim, eu queria resolver o 2X mais 3Y elevado a 15. O triângulo de Pascal permite-nos fazer isso. E sem decorar fórmulas. Por quê? Porque quando a gente vai desenvolver o binômio de Newton, a gente pega o triângulo de Pascal e consegue essas colocações aqui. Essa primeira coluna aqui é a primeira coluna do triângulo. Esses números aqui, segunda coluna do triângulo, terceira e assim por diante. Vanks, mas para eu construir isso, eu precisava construir o triângulo de Pascal. Como é que eu faço o triângulo de Pascal? Eu vou lembrar para você, porque ele é muito importante. É muito interessante que você relembre como fazê-lo. O triângulo de Pascal nada mais é do que o desenvolvimento de linhas que são compostas por binômios. Como assim, Vanks? Olha para cá como é que se faz o triângulo de Pascal. Você vai construir os binômios de Newton. Quem é que está aqui? 0, 0, 1, 0, 2, 0. Esse de cima é a estrutura que você está trabalhando, que é o todo. Embaixo é a parte. Então aqui, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. Onde é que ela termina? Ela é infinita. Aí você faz 0, 0. O outro seria 1, 0, 1. Não há necessidade de você montar tudo isso. Eu estou te mostrando de onde vem. Eu vou te ensinar a parte prática de como construir. Você vai fazer sempre começando do termo 0. Por isso que quando a gente vai fazer o termo geral, a gente utiliza P mais 1. Porque o primeiro termo aqui entra como 0. Está vendo? A primeira coluna aqui, a parte é o 0. Você vai fazendo para todo mundo. Olha aqui o exemplo da linha 4. Como é que você faz? 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Você vai pegando todos os termos que estão aqui a partir do 0 até chegar no próprio. Mas eu não quero que você fique desenvolvendo um triângulo fazendo o binômio o tempo inteiro. O que é que você tem que fazer? Eu tenho aqui um triângulo montado. Eu vou fazer um aqui do lado para você lembrar como é que faz a sua confecção. Está bom? Eu vou fazê-lo. Não precisa fazer muito grande, porque ele é infinito. Você vendo eu começar aqui, você vai entender essa estrutura aqui. Está vendo? Isso aqui é infinito. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o número 1 cinco vezes. Pronto. Como é que eu vou fazer? Você vai pegar a segunda linha e colocar o número 1 de novo. Ela começa e termina no número 1. Está bom? Deixe o 1 sozinho lá, que é a linha zero, e vem aqui. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai somar sempre dois termos e colocar aqui embaixo. Some dois vizinhos e coloque embaixo. Dois. Somar esse aqui com esse dá quanto? Três. Esse mais esse? Quatro. O próximo aqui seria quanto? Cinco. Está vendo? Você vai somando sempre dois termos. Vai lá no grandão. Olha aqui. Consegue visualizar o que eu estou fazendo? Quatro mais seis? Coloca o dez aqui embaixo. Sete mais vinte e um? Coloca o vinte e oito embaixo. Quinze mais seis? Coloca o vinte e um embaixo. Então, no triângulo Pascal, toda vez que você somar dois termos consecutivos, o resultado da soma você coloca embaixo do segundo. Volta lá no triângulo para construir. Coloca o número umbinho aqui na frente. E vá somando. Dois mais um, três. O que é que você vai fazer agora? Três mais três, seis. Quatro mais seis, dez. Vai lá em cima, fecha de novo com um. Três mais um, quatro. Seis mais quatro, dez. Fecha com um. Quatro mais um, cinco. E aí você fecharia com um de novo. Está vendo? Vai continuar. Isso aqui não tem fim. Portanto, para você fazer o desenvolvimento de qualquer binômio, se você fizer uso do triângulo Pascal, por isso que eu disse para você, é algo impressionante. Você pegou qualquer termo. Olha aqui. Vou pegar bem aqui. Quatro e um vai dar cinco. Vinte e oito com oito dá trinta e seis. Oitenta e quatro com cento e vinte e seis dá duzentos e dez. Sempre da mesma maneira. Vanks, que tamanho que eu vou ter que desenvolver esse triângulo? O tamanho que você necessitar para resolver o exercício. Porém, você pode fazer isso apenas utilizando o quê? O termo geral. Qual é o termo geral, Vanks? É isso que eu te ensinei bem aqui. T mais um, está lembrado? P mais um por quê? Porque começa com um zero. Aí você faz assim. N P A elevado a N menos P B elevado a P. Pronto. Com isso aqui você faz qualquer um. Eu ratifico o que eu falei. O triângulo pascal é uma das coisas que mais me impressiona na matemática. E na probabilidade? O que ele quer que a gente relembre? O que é algo provável? Probabilidade é um ramo da matemática que foi criado por matemáticos viciados em jogos. Quem criou a probabilidade no ramo matemático foi porque gostava muito de jogo. Probabilidade é utilizado para isso. Por exemplo, você vai lá num cassino. Já que a gente falou nos Estados Unidos hoje, né? Você vai lá num cassino em Vegas. A probabilidade é tão ligada a jogo que dentro de um cassino, se alguém notar que você está utilizando de recursos matemáticos, tipo contando cartas, e é possível que você faça isso, você é mandado fora, você é retirado do cassino. Você não pode utilizar desse tipo de artifício. Apostas nas cartas, elas permitem nos acompanhamentos. Quem gosta de pôquer, quem gosta de jogar pôquer, quem está aqui no grupo da sala e gosta de pôquer, vai concordar comigo que um bom matemático, que alguém que manja de probabilidade, manda muito bem no pôquer. Por quê? Porque probabilidade é você fazer uma perspectiva de eventos. Você pega algo que você chama de eventos favoráveis, ou seja, aquilo que é possível de acontecer, e divide pelo total de eventos. Eventos favoráveis divididos pelo total de eventos. Vamos imaginar que você arremesse um dado e queira que dê o resultado 5. O que seria o evento provável? 1. Só tem um 5 no dado. E o total de eventos, o que seria? 6, porque você teria dois resultados. Probabilidade, portanto, é o número de eventos favoráveis dividido pelo total de eventos. Você pode chamar isso do que você quiser. Nome de eventos pelo número de universos, ou eventos divididos pelo universo. Número de amostras dividido pelos casos possíveis. Chame do jeito que você quiser. Eu, particularmente, gosto dessa que eu estou destacando aqui. Eventos favoráveis divididos pelo total de eventos. Se você tiver mais de um evento, você multiplica. Como assim? Você vai, por exemplo, tirar duas cartas de um baralho. Ah, um baralho tem 52 cartas. Eu quero saber qual a probabilidade de tirarmos duas cartas de ouros. 13 cartas de ouros no total de 52, 12 cartas de ouros no total de 51. Ou seja, se não tiver reposição, a conta vai ser o quê? Uma multiplicação. Vanks, o que significa com reposição ou sem reposição? Os eventos que você mantém o total, o universo, o número de casos possíveis, ou que vai reduzindo. Vamos imaginar que você esteja num bingo. Um exemplo. O bingo é o número de casos possíveis que irão reduzindo com o passar do tempo. Por quê? O número sorteado não volta para o globo. Por isso que ele não é um evento que você faça desta maneira. Ok? Vamos ver aqui as questões que foram apresentadas para a gente dar uma analisada do que é possível a gente trabalhar. Dê uma olhadinha aqui nessa expressão. Quem olha uma questão dessa, a princípio vai dizer assim, impossível de resolver. 153 elevado à quarta menos 153 elevado à terceira. Olha o tamanho dessa conta. O que a gente vai perceber aqui? Que matematicamente falando, seria inadequado fazer uma conta desse tamanho. Concorda comigo, né? Aí o que a gente tem que ter? Você tem que entender o seguinte, amigo. Nessas contas que aparentemente são malucas, sempre tem uma saída. Quando você vê uma conta exagerada numa prova, fique tranquilo que tem uma saída. Vê se você consegue visualizar comigo. Preste atenção. A minha esperança é que você consiga visualizar o que eu estou lhe falando aqui. Qual o expoente que tem aqui com 153? 4, 3, 2, 1, 0. O que você quer chegar, Vanks? Eu quero chegar que isso aqui é a linha 4. Linha 4 de onde? Do triângulo de Pascal. Mas para você fazer a linha 4 do triângulo de Pascal, era necessário que você aprendesse a desenvolver esses termos. Tá bom? Seria interessante você desenvolver esses termos. Se você for lá nas informações que eu montei na hora de fazer o triângulo, e eu não vou fazer de novo, se você montasse o triângulo de Pascal, você ia encontrar lá como a linha 4 os seguintes elementos. Você ia montar do jeito que eu te ensinei. Você ia encontrar lá 1, 4, 6, 4, 1. Onde é que você quer chegar, Vanks? Eu vou lhe ensinar. Todas as vezes que a gente vai desenvolver um binômio, todas as vezes que a gente vai desenvolver um termo que pode ser vinculado ao triângulo de Pascal, a gente vai ter que lembrar desse tipo de procedimento aqui. A mais B elevado a 4. Como é que fica isso? Você faz assim, ó. A4, B0, mais A3, B1, mais A2, B2, mais A1, B3, mais A0, B4. Você percebeu o que é que eu fiz? Eu comecei com o maior dos termos, 4, depois para 3, depois para 2, para 1 e para 0, para o primeiro termo. E depois eu fiz, ó, o segundo termo com 0, 1, 2, 3, 4. Traduzindo o que eu falei. Eu começo com o maior expoente no primeiro e vou reduzindo. Eu começo com o 0 no segundo termo e vou aumentando. A mesma coisa vale para o negativo. Veja como é que ficou A menos B à quarta. Deixa eu te ensinar uma dica aqui, relembrando. Quando a gente vai fazer um binômio com um termo negativo, a gente corre o risco de errar porque a gente fica fazendo jogo de sinais. Mais e menos. Então, deixa eu te dar uma dica. Faça a mesma coisa que você faz na soma e alterne mais e menos. Faz assim sempre, ó. Mais e menos alternado. Olha como é que vai ficar, ó. A4, B0, aqui é mais, né? Menos A3, B1, mais A2, B2, menos A1, B3, mais A0, B4. Compare os dois. Mais, menos, mais, menos. Não precisou você fazer jogo de sinais. Ó, Vanks, que dica boa. Pois é. O que é que você tem aqui? Olha para os sinais agora aqui, ó. Ó, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Tá vendo? Vanks, quem é o termo que acompanha o 153 nesse exercício que você está mostrando? Quem é o segundo termo? Olha aqui quem é que está com ele, ó. É o 3, galera. Então, isso aqui, quem é o seu A? É 153. E quem é o seu B? É o 3. Você começou de quanto? Do 4. O que é que está acontecendo com sinais? Está alternando. Nossa, Vanks, que questão maravilhosa. Isso aqui nada mais é do que A menos B elevado a 4. Quem é o seu A? 153. Quem é o seu B? 3. 153 menos 3 elevado a 4. Quanto é que dá isso? 150 elevado a 4. Procure a alternativa que tenha isso. Vanks, eu lamento informar para você que você falou tão bonito, tão empolgado, mas errou, porque não tem essa alternativa. Claro que tem, rapaz. Presta atenção. Olha aqui. O que é 150? 150 é 15 vezes 10. Então, como é que eu escrevo 15 vezes 10 elevado a 4? Esse expoente serve para ambos. 15 à 4 vezes 10 à 4. Resposta, letra E. Simplesmente lindíssima a questão de número 1. Se alguém não tiver conhecimento do triângulo de Pascal e do binômio de Newton, sabe quando é que faz essa questão? Não faz. Não faz essa questão. É necessário que você tenha essa percepção. Você vai ter. Sempre vai conseguir. Olha a questão número 2. O termo independente de x no desenvolvimento x3 menos 1 sobre x2 elevado a 10. Você poderia fazer isso aqui desenvolvendo todo mundo na linha 10. Mas você concorda que vai dar um trabalho gigante? Você vai ter que fazer muitas contas. Então, a sugestão que eu lhe dou é o seguinte. É possível fazer pelo triângulo de Pascal? É. Mas você tem um termo que permite fazer isso. Como é que eu deveria proceder? Eu quero que você lembre o seguinte. Isso aqui é a mesma cor de x3 menos quem? Quando eu tenho 1 sobre x2, é a mesma cor de x elevado a menos 2. Facilita o seu trabalho, porque senão você vai ter contas muito grandes para fazer. Vamos identificar aqui. Quem é o seu A? Vanks, meu A é x3. Quem é o seu B? Menos x elevado ao quadrado. Quem é o seu N? Meu N é 10. Ah, Vanks, eu estou entendendo o que você está fazendo. Você está trazendo todo mundo para poder adequar o termo geral. Vamos ver se você lembra como é que é. Deixa eu ver se você lembra aqui. N, P. Como é que vai ficar aqui? A elevado a N menos P, vezes B elevado a P. É assim. Só que eu não sei quanto é o P. Mas eu sei que ele quer o termo independente. O que é o termo independente? Um termo independente, amigos, é o termo sem variável. Não tem letra. É só um número. Só um número. Isso é o termo independente. Se você quer uma estrutura que só tem a número, não pode aparecer a letra x, correto? Correto. Se você fosse fazer pelo triângulo, você tinha que desenvolver todo mundo e procurar um termo sozinho. Jesus ia dar um trabalho muito grande. Por isso mesmo que você vai fazer o quê? Você vai fazer isso aqui. Se liga. Quem é o seu N? Bom, seu N é 10. 10. Quem é o seu P? Não sei. Elevado a 10P é o binômio. Vamos descobrir depois. Vamos lá para o A. Quem é o seu A? Vanks, meu A é x3. Ótimo. E aqui dentro vai quem? N menos P. 10 menos P. Vezes. Quem é o seu B? Meu B? Menos x elevado a menos 2. Esqueci o sinalzinho aqui. E aqui tem o P. Amigos, como é que eu vou descobrir o termo independente? Meu termo independente não pode ter letra. Então, o que vai acontecer aqui? Olhe para cá. Vou continuar desenvolvendo. x. Vamos fazer a distributiva aqui? 30 menos 3P. Vezes. Menos x. Menos 2P. Menos 2P. Vanks. Isso aqui é produto de potência de mesma base. O que eu faço com elas? Você vai repetir a base, que é x, né? E somar os expoentes. Quando você somar os expoentes, você tem 30 menos 3P. Olhe para cá. Somado com menos 2P. Quanto é que vai dar isso? 30 menos 5P. Agora, uma perguntinha para você. Esse moço que está aqui, que você pode até colocar o sinal de menos, porque você vai fazer o jogo de sinais. Ele não pode ter letra. Bom, se ele não pode ter letra, o expoente tem que ser quanto? Meu expoente tem que ser zero. Eu não posso ter variável, concorda? Senão vai aparecer a letrinha x. Eu não quero letra, eu quero termo independente. Então, raciocinhe comigo. 30 menos 5P tem que ser igual a quanto? A zero. Porque quando a gente eleva uma potência a zero, quanto é a resposta? Vale 1. Isso aqui tudo elevado a zero vai estar igual a quanto? Igual a 1. Aí você vai sobrar só quanto? Só esse termo numérico bem aqui. Eu não quero termo com letra, eu quero termo independente. 30 igual a 5P. 30 dividido por 5 dá quanto? Vanks, dá 6. Pronto. Quem é o seu termo independente? Seu termo independente vai ser o desenvolvimento do termo 10,6, porque você acabou de achar o P. Vai ficar assim, 10,6. Como é que eu faço 10,6, amigos? Vanks, você faz o 10,6 assim. 10 fatorial sobre 6 fatorial. 10 menos 6, 4 fatorial. Isso aqui vai ficar como? 10,9,8,7,6. Aqui embaixo. 6 fatorial vai ficar 4,3,2,1. Cancela o 6. Esse 4 vezes 2,8, cancela com 8. Este 9 com 3, cancela, sobra 3. O que é que sobrou para você aí? 10 vezes 3, vezes 7. Quanto é 10 vezes 3? 10 vezes 3 dá 30. E 30 vezes 7? Dá 210. Qual é a minha resposta? É a letra B de bola. E qual é a minha conclusão? A conclusão é que a matemática é apaixonante.